Olá, tudo nos eixos? Claro que sim! Então aqui eu avancei o processo de criação de percursos, porque eu já tenho isso bastante no meu canal. Não necessariamente sobre guitarras, mas você pode aprender a usar os percursos, senão o vídeo vai ficar longo e sair fora da proposta de ser um vídeo curto para te ensinar os caminhos de como fazer a sua própria guitarra com Moe 3D, Vicarve ou Aspire. Lembrando então que eu estou lançando o meu curso de guitarras para CNC, onde estaremos falando sobre tudo isso com muito detalhe. Aqui só para adiantar o conteúdo dos próximos vídeos, este aqui é o baixo que eu já terminei e já fiz todas as gravações e vou passar agora esses próximos dias editando para poder estar colocando para vocês como é que foi feito. A proposta dessa série é ensinar a vocês a fazer de uma forma bem prática. Então acompanhe os vídeos, que os vídeos são bem legais. Então continue acompanhando os vídeos, dá seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver, porque na internet não tem muita coisa realmente que ensina a fazer guitarras de começo ao fim no software 3D e indo para CNC. Então vamos divulgar esse canal, porque a partir do próximo vídeo eu já vou começar a colocar respostas das perguntas que fizerem no comentário. E vocês já sabem como que ajuda o canal a crescer, ter relevância e atingirmos mais pessoas. Valeu? Obrigado! Aqui eu vou mostrar então para vocês como que você pode fazer no Aspire a borda arredondada. Para quem não tem Aspire, a ideia é simples. Você tem que fazer um quarto de esfera e dividir o contorno do corpo em duas partes. Após feito isso, nós vamos usar o TrueRailSweep, o arraste de dois vetores. Eu usei um raio de 6mm, então você deve providenciar um offset interno de 6mm também. Vamos para TrueRailSweep. Selecionamos as duas guias. E então selecionamos o nosso vetor, que será a nossa borda. Se o resultado for inverso, como está aparecendo aqui, basta espelhar o perfil do raio da borda. Agora repito o processo. E vejo o resultado. Agora vamos ajustar o relevo para que ele coincida com o relevo do corpo. Clique com o botão direito em cima do elemento criado e de adicionar. Note que ele ficou 6mm para cima do relevo. Venha em propriedades do componente, altura do nível da base e coloque menos 6. Então ele vai ajustar. O relevo pode apresentar algumas sobreposições. Nesse caso é necessário diminuir um pouquinho a borda do relevo do corpo. Duplique o elemento do corpo. E arraste para seu grupo de bordas. Agora o que deve ser feito, é pegar a linha do contorno do corpo. E dar um offset interno de 0.5 ou às vezes até menos. O que nós vamos fazer então, é selecionar esta borda um pouquinho menor. Selecionar o componente do corpo. E apagar o que está fora dessa seleção. E aqui então nós temos o nosso resultado. A borda como nós podemos fazer com o Aspire. Este capítulo então, ele foi mais rápido. Porque não tem muito segredo esta parte de fazer a borda arredondada. E também quis deixar o vídeo mais objetivo, mais rápido. Agora no próximo vídeo então, nós vamos fazer a mesma borda arredondada no Moe 3D. E estou bastante contente. Vou dizer para vocês, que agora eu sou o revendedor do Moe 3D. Quem tiver interesse em comprar o software, entre em contato comigo. E aqueles que entrarem para o meu curso, terão descontos na compra do software. Valeu? Tudo nos eixos? Claro que sim!